As oficinas foram realizadas em cinco municípios dos 27 pertencentes à oitava regional entre 20 de abril a 7 de maio. Elas foram divididas em micro-regiões para respeitar as determinações de controle à covid-19. A oficina regional Previne Brasil é resultado de uma parceria entre a oitava e o COSENS, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, através da apoiadora Nadiane Schlosser. Foram capacitados em torno de 100 profissionais que atuam na atenção primária dos municípios. A atenção primária saúde é a porta de entrada dos usuários. É onde a grande maioria dos usuários que procuram o sistema de saúde entram na UBS, lá nos municípios, e ali o maior dos problemas são solucionados, são resolvidos, e o que não pode ser resolvido na atenção primária é encaminhado corretamente dentro da rede de atenção, para atenção especializada, em nível secundário ou terciário, lembrando que esses pacientes sempre seguem o acompanhamento na atenção primária. O repasse das informações foi necessário após o governo anunciar mudanças em relação à distribuição de recursos aos municípios. O Previne Brasil foi instituído pela Portaria 2.979, de novembro de 2019. É o novo modelo de financiamento proposto pelo governo federal, que altera a forma de repasse das transferências aos municípios. A partir de agora, os recursos passam a ser distribuídos com base em três critérios, captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. Na área de abrangência da oitava regional, as oficinas foram realizadas em Francisco Beltrão, Santo Antônio do Sudoeste, Santa Isabel do Oeste, Planalto e dois vizinhos. Esse novo modelo traz para nós indicadores de desempenho que as equipes devem cumprir para receber o financiamento e também tem algumas questões relacionadas à vulnerabilidade, questão populacional. Então, nós repassamos essas informações para os municípios, como eles devem trabalhar, dar sequência, na verdade, no seu trabalho para receber esse recurso que passa a vigorar a partir desse quadrimestre que se inicia agora em maio.